Olá pessoal, meu nome é Leonardo Potti, sou fundador da Hila, uma empresa de biotecnologia que tem como objetivo acelerar o diagnóstico do câncer. Eu sou o João, da Veteduca. A Veteduca é uma empresa de educação continuada, de cursos online ligados na área veterinária. Meu nome é Gabriel, eu sou o CEO da Wellcome. Meu nome é Naman, eu sou o CEO da Avalu, a gente passou pelo processo de capital empreendedor em 2019. Para a gente foi muito bom, tanto as mentorias presenciais quanto as online. E o capital empreendedor foi muito importante no sentido que a gente possa enxergar um pouco mais do horizonte que é o empreendedorismo. Foi um processo extremamente importante para nós, principalmente a questão da mentoria e de nos estruturarmos para receber um investimento. Nesse programa a gente aprendeu inúmeras ferramentas, tanto da parte de gestão de negócios, gestão de recursos humanos. Recomendo fortemente que vocês participem dessa empreitada e desse desafio. Definitivamente o processo valeu muito a pena, a gente fez muito network bacana, principalmente no evento lá em São Paulo, que foi sensacional. Não deixe de fazer o projeto, é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Minha recomendação é para qualquer pessoa que tenha a oportunidade de fazer o capital empreendedor, porque sem dúvida alguma vai te colocar no caminho para o sucesso.